Música Conta como se a melanina da nossa pele fosse um insufilme Eu tô dentro de um carro, meu carro não tem insufilme Você vai ver a cor da minha pele, tal qual está Agora se o meu carro tem um insufilme ali Você vai enxergar pra dentro do meu carro e vai me ver ali dentro Mas vai me ver mais escura Se o meu carro tiver aquele insufilme bem escurão, G5 Você vai me ver ali dentro, mas você vai me ver muito escura A mesma coisa funciona pra tinta Então quanto mais escura a pele negra Menos você tende a ver o tom real Você vai ver o tom, vai ver que ele tá ali Mas a melanina da pele, essa camada escura da pele Vai interferir, é como se fosse um celofane na frente Um insufilme, é bem dessa forma que a gente tem que interpretar a tinta nos tons de pele Então mesmo uma pessoa morena, clara, se você botar branco Ele não vai cicatrizar e permanecer branco o resto da vida Ele vai ficar mais claro do que a pele da pessoa Mas ele vai ficar tipo um bege Quem olhar vai interpretar como branco Mas ele não vai ficar aquele branco alvejado Aquele branco clarinho, purinho Tá?